Mano, eu não consigo nem pausar o jogo Meu Deus do céu, pera, fechou o jogo Ô, jogar jogo antigo, ô Agora foi, agora podemos, agora podemos Ô, a entradação Ele te joga no meio do bagulho sem mais nem menos Nem fala pra você como é que aconteceu isso aí Maravilhoso, velho, olha que lindo, olha que incrível Olha que jogo lindo, velho, nossa, velho, olha Até me matei, mano, passamos de fase Era só se matar, mano, aí, mano, chegou o foda Agora é o jogo do céu, é, mano, é muito bonitinho Esse jogo, eu vou botar, velho, é o melhor jogo que... Como joga esse jogo... Ah tá, meu Deus, velho, tem que usar o WSD e a seta Tem que usar o mouse também, meu Deus do céu, irmão Calma, tem que usar o mouse mesmo Ah, o Enter, meu Deus, velho, que controle incrível Calma aí, mano, ó, mano, muito esquisito Olha, velho, eu achei O que que eu achei? Eu não sei o que é isso, é a pinha dourada Era uma pinha mesmo Olha, tem um buraco aqui na parede, eu posso entrar? Tô voando Caraca, veio um urso mais rápido do oeste Tá bom, velho, vou caçar pro salmão aqui, ó Ele pegou meu salmão, seu rato Atenção, hein Ó, vou dar o pulo, ó, vou dar o pulo Pulei no pau Ô, irmão Calma aí, que eu não sei pular no pau, não, desculpa É que os polígonos tudo tá nos ursos, né, e nesse galho, aparentemente Vai, pulei Mano, eu tô dando fazendo drift, irmão Eu tô ficando tonto Olha, achei outro segredo, que não tá muito secreto, mas tudo bem Ó Ele veio voando, velho Que isso? Cadê o Kenai? Ué? Eu não acredito nisso Então, beleza, então Eba, tô atendendo Ô, meu Deus do céu Eu sou a... Olha Olha, velho, eu posso voar Nossa Tá ligado É aqui mesmo, né, é aqui mesmo É aqui mesmo Tá Me larga Ó, não Ô, velho, dá muito medo desse negócio Eu tinha muito medo desse bicho estar aí correndo atrás de mim, mano Olha, velho, eu tinha medo, velho Eu achava que ele ia vir agora aparecer aqui, tá ligado Eu ficava com medo, mano Eu ficava com muito medo Agora não É brincadeira Vou lá, vou lá, vai Ah, eu tô perdendo dele Ai, bati na planta Pera aí, pera, bichinho Pera Sai, fica aí Fica aí, deixa eu pular no pau Pui Você ganhou, bicho Parabéns, viu Parabéns, irmão Calma, cara Deixa eu conversar com você Como é que eu rujo? Fuso rodar Fuso rodar Porque eu tô correndo assim Que isso, velho Virei descontrolado Calma, calma Fuso rodar Fuso rodar, mano Fuso Fuso rodar Maravilhoso, né Agora eu conheço esse lugar Então, olha por onde pisa por lá, hein Nada, nada Baixei da piota Ah, é assim É Bato de pinha Perna, filha Namigão Eu esqueci o botão de pular, tá Tá, mano Eu já vi o que tinha que fazer, cara Meu Deus Eu acho que a minha morte é inevitável agora Mas antes da morte eu adquiri o poder do voo E eu sou o urso supremo agora Eu sou o urso supremo Agora eu posso morrer Tá, agora vai dar certo Eu não lembro quando eu lançou esse jogo Mas, mano, aí não tem como, né Não está bugado Tem amora ali Eu devia ir pra cá Devia? Eu acho que devia Deixa eu ver Não devia Tá bom, cala a boca Fazer speedrun? Tô quase fazendo mesmo Ainda bem que você me fala Oh, meu Deus Uma pena Ai, que pena Deixa eu ver O que você faz? Que pena, hein Pra ficar bem forte Que nem eu Cala a boca Cala a boca Cala a boca Fazer o jogo? É, eu não vou nem se eu quiser Coda, sai daí Sai daí, Coda Não fica aí, não Para Para Sai Coda Coda Eu juro Eu juro Cara, não tem como sair Eu quebrei Eu quebrei Sai Não faz isso Para Não faz isso Consegui Eu não quero mais O urso tá ficando de pé, mano O urso tá de pé, velho Vale a pena Jogos antigos Que susto, velho Por que que tava tão alto? Para, velho Você me dá medo, mano Você me dá medo Que isso? Que isso? Cara, não dá, velho Não dá, não dá Simplesmente Que isso? Desculpa Eu só corri Eu fui burro, mano É que eu... Por que que eu tô descontrolado? Olha aqui, umas bolotas Adoro bolotas Ele adora bolotas? O que eu tô fazendo, mano? Eu sou urso mais rápido do oeste, mano O mamute se sente melhor em bando Não gosta muito de ficar sozinho Já eu preciso de tranquilidade de vez em quando Se é que me entendem Ele não tá falando o que eu acho que ele tá falando Ai, que isso? Do nada, velho Ursos, mestres e peludeus Que isso? Que isso? Que isso? Matei ele Eu matei o meu irmão Eu só matei o cara Meu Deus, velho É, eu ganquei o cara, mano Isso, mas, desculpa O que você tá fazendo? Desanhando Achei as paredes meio belo rinocerante É um alf Ai, pra mim parece um rinoceróide Desculpe Não sabia que isso era arte Tá bom É um alf Com aquela lança É, já basta quando você me ar... É, bem em cima de mim, né? Não me preocupem, não te machucaram Ah, tá bom Iam sim Estão indo para o lugar Achei as paredes Ah, deve ser o risco e o santo É, vocês não iam gostar da jeito O que? Olha ali umas bolotas Adoro bolotas Nossa, essa frase É aqui que vai aparecer Uma batalha? Ih, é mesmo Olha, ele tá vindo, hein Olha, ele tá vindo, hein Olha, ele tá vindo Eu tô com frio, hein Ô, mano Você tá maluco, irmão? Pera, eu vou te gancar, mano Vai, cai na parede Ai, peguei na parede Fica aí, fica aí Fica parado aí Fica parado aí Beba água, deixa eu beijo Já beijo Já beijo a água, não Espera aí Eu sou tão rápido Que nem eu me alcanço Caramba É pra descer ali? Eu vou descer Eu morri Se o caçador aparecer Se o caçador aparecer Saber que subir em ônibus Tem a mesma leitura de terra pra frente Eu sabia Saber que quem tá grávida Não pode pegar ônibus Porque tem escrito, tipo, na porta lá Mãe, tem a distância Ah, velho Vai começar de novo, mano Olha a velocidade disso aqui, mano Veio Para, para Por que que tá rápido? Deixa eu sair daqui Para Oi Au, au Vai, empaca nele Agora sim, velho O que tá fazendo? Coda? O que você tá fazendo? Olha, velho Faz o terror, hein Oh, meu Deus Chegou, meu irmão Olá Vou te jogar no penhasco, hein Pera cá Ai, você vai cair Você vai cair Você vai Você vai cair Ela não vai, então Não, não Cadê minha barra? Olha que tá minha barra de energia Cadê ele? Ai, meu Deus Que batalha emocionante Agora morreu Vamos rodar Irmão Cusco Ah, isso foi bem legal, né? Sim, e depois viveram felizes Para... Bonito, né? Bonito É isso, galera Acabou o jogo Só acabou Só acabou, mano Só acabou Apre 10 Apre 10 Apre 11 Aped A honey Tchau, tchau.